Desfruta da viagem Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Continua à direita e depois saia na saída à direita Saia na saída à direita Saia na saída Na rotunda, saia na segunda saída Saia agora Mantenha-se à esquerda Continua à direita e depois para a direita Vire Adiraita Mantenha-se à direita 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 a direita e depois vir à direita. Vire à direita. Repasse para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Acabou-se. Vire à direita.